Oi gente, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu venho trazer para vocês esse lindo bandão em crochê, todo em formato de square. Ele também pode ser usado em divisórias de salas e também pode ser usado sobre a cortina, tá? Ele é todo feito com essas bolinhas de madeira, olha o detalhe do square e no finalzinho ele tem essas bolinhas todas feitas em crochê. Eu espero que vocês gostem, tá? Ele ficou no comprimento de um metro e meio por 80 cm na parte de altura. Vamos lá então para a nossa lista de materiais. Bom pessoal, o material que vamos utilizar para confeccionar o nosso bandô, eu gostaria de deixar bem atento aqui para vocês. Eu utilizei o barroco natural fio 4 para fazer todo aquele square, aquela base, tá? Então, eu utilizei um novelo, sobra, tá? Você não vai utilizar ele todo. E no marrom, eu utilizei o fio 4 também na cor 7738. Esse daqui eu utilizei dois. Eu peguei o um e esse daqui foi o que sobrou do meu segundo, tá? Então, se vocês forem utilizar no fio 4, você compre dois desse, porque não vende um maior do que 338 metros na cor fio 4. E aí, você pega e compre dois para poder dar para confeccionar. Tem uma outra opção. Eu utilizei na mesma cor o barroco fio 6 e o barroco natural fio 6 também na mesma cor para fazer essas tirinhas aqui. A bolinha eu ainda fiz no fio 4. Essas tirinhas eu utilizei no fio 6 por ela ser um pouquinho mais grossa. Quando eu dou o nó aqui no fio, as miçangas não descem para baixo, ok? Ficando assim. Então, aí tá uma dica para vocês. Mas, se vocês não tiver e quiser utilizar tudo do fio 4, não tem problema. É só dar dois nozinhos aqui que a bolinha não passa. Outra dica. Posso confeccionar o bandouro inteiro no fio 6. Vocês também podem, se quiser. Não tem problema. A diferença é que o fio 6, por ser uma espessura mais grossinha que o fio 4, seu escravo vai ficar maior e um pouquinho mais pesado no varão, ok? Mas, também funciona e fica muito lindo. O que mais que a gente usou no nosso bandouro? Para fazer essas bolinhas de amigurumi, eu também ensino vocês. Vou estar ensinando no vídeo 2, tá? Eu usei o fio 4 mesmo e, como enchimento, eu utilizei a fibra de poliéster, tá? É aquela siliconizada, tá? Que enche amigurumi. Então, vocês também podem estar comprando para poder fazer o enchimento. Ó, e sobra bastante. Então, compre o pacotinho sempre pequeno, porque se você comprar um grandão e não for reutilizar, você vai ficar com bastante fibra guardada. Para trabalhar a minha esfera, essa daqui, com o fio 4, eu utilizei a agulha Candy Color número 2, para que meu ponto ficasse bem apertadinho. E para trabalhar o bandouro no fio 4, eu utilizei a agulha Duna de Bambu, que é a número 3, tá? Para ficar ali mais maleável o ponto. Utilizamos também aqui, uma agulha de tapeceiro. Nós vamos utilizar para trabalhar sobre a esfera, passar na bolinha de madeira, tá? Para fazer arremates. E essas bolinhas de madeira, ó, é essas aqui. Eu vou tirar uma para vocês verem. Ela tem um furinho no meio. É dessa forma. Essa daqui, ela já veio pintadinha. Mas, tem outras que vêm na cor natural também, de madeira. Aí, fica a critério de vocês. E a cola, para arremate, eu utilizei a cola pano da Círculo, porque esse bandouro tem muito arremate, tá? Então, é interessante vocês estarem fazendo nozinho e o acabamento com a cola, para ter firmeza. Tesoura. E também, vamos utilizar um marcador, um apenas, só para a gente trabalhar a nossa bolinha aqui, que é no estilo amigurumi, para marcar o ponto, tá? Bom, eu espero que vocês gostem. Esse bandouro é muito lindo e bem fácil de se fazer. E todos esses materiais, vocês encontram lá no site do Armarinho São José, tá? Vou deixar aqui no nosso campo de informações, o link do site, onde vocês podem estar entrando e pesquisando todo o material necessário para a nossa videoaula. Vamos lá, então? Bom, pessoal, para iniciar a nossa peça, nós vamos iniciar com esses motivos aqui, tá? Esses square, que será a montagem do nosso bandouro. Então, nós vamos iniciar pela cor marrom. Você pode fazer da cor que você escolher, certo? Nós vamos fazer o anel mágico. Quem não souber fazer o anel mágico, pode fazer seis correntinhas e fechar com ponto baixo, tá? E aí, você fechou, suba com três correntinhas. Uma, duas e três. A gente vai colocar aqui dentro mais dois pontos altos. Fez os dois pontos, ficamos com três, contando com as três correntinhas. Vamos fazer mais duas correntes e, novamente, vou colocar agora três pontinhos. Um, dois e o terceiro. E, novamente, vou fazer as minhas duas correntes. Nós vamos fazer aqui até a gente ficar no total de quatro grupinhos. E, quando for fechar, eu volto junto com vocês. Completado aqui os quatro, um, dois, três, quatro grupinhos de três pontos, separado por duas correntes. Nós vamos fazer duas correntinhas. Vamos fechar o anel mágico totalmente, passando pra trás. E, aqui, na terceira correntinha, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, finalizando esse quadradinho aqui. Será o meio aqui do nosso square, tá? Eu vou fazer mais uma correntinha pra travar o fio. E vamos estar cortando. Certo. Certo. Agora, apertamos bem. Quem tiver fazendo com o anel mágico, esse fio aqui do meio, eu já vou passar pra vocês, pra ficar mais fácil. Ele veio nesse sentido, né? Então, pra você estar arrematando, você continua puxando nesse sentido, e vai dando bastante voltinhas, tá? Se for mais fácil pra você usar agulha de tapeceiro, também pode. Você vai dando bastante voltinhas entre o ponto, pra que não desmanche a sua peça. Aí, depois, é só cortar o excesso e colar a pontinha. Quem fez as correntinhas, então, não tem necessidade, porque já vai trabalhando em cima do fio. Ok? Então, vamos lá pra nossa próxima carreira. Agora, nós vamos entrar com o barroco natural, na cor cru. E você vai usar aí a cor da sua preferência. Vamos aqui iniciar o ponto. Vamos subir três correntinhas. Deixa eu puxar aqui, ficou um pouquinho frouxo. Isso. E vamos trabalhar aqui dentro, um leque. Fazendo, então, aqui, ó, os três primeiros pontos. Duas correntinhas, e no mesmo lugar, mais três pontos. Um. Dois. E o terceiro. Então, será assim. Quando a gente for passar para o próximo espaço, a gente faz apenas uma correntinha de separação. Duas correntes, será só no leque, certo? E vamos fazer a repetição desse leque, novamente, em cada espacinho. Aqui, nós temos quatro cantos. Então, você irá repetir esse leque por quatro vezes. Aqui, 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 e aqui embaixo. E a separação, são uma correntinhas apenas. Trabalhei, então, aqui, os quatro leques. Agora, pra mim, fechar a minha carreira, eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz pra subir, tá? E fechamos aqui a nossa primeira carreira de square. Pra gente dar sequência, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo, até a gente chegar no centro do leque. Ó, chegamos aqui no centro do leque, eu faço um ponto baixo, ele ficou bem no meio. E vou subir uma, duas correntinhas, ou três, se você achar necessidade. Pra mim, esse ponto baixo já dá a altura de uma corrente. E vou, novamente, repetir aqui um leque. Então, onde tiver leque, a gente vai sempre repetir esse leque. Três pontinhos, duas correntes, novamente os três pontos. Fez o leque, faça uma correntinha de separação. E aqui, a gente tem um intervalo. Nesse intervalo, eu faço três pontinhos. Fiz os três pontos, uma corrente, vou para o próximo leque e vou trabalhar outro leque pra ele. É bem fácil. Já temos aqui no nosso canal, videoaula desses square, né? Que é o famoso quadradinho da vovó. É bem legal, porque qualquer iniciante sabe fazer de cor aí, porque é bem fácil. Chegou no leque, repetimos o leque novamente. Uma corrente de separação. Aqui, nós temos um intervalo de uma corrente. A gente trabalha apenas três pontinhos altos. E assim, a gente vai dar a volta toda na nossa peça. Chegamos no final de mais uma carreira. Fazemos uma corrente. Vamos aqui, ó, na última correntinha, com ponto baixíssimo. Vamos caminhar, novamente, para o centro do nosso leque. Com ponto baixíssimo. Fazemos as correntinhas pra subir. E vamos fazer a repetição aqui do nosso leque, novamente. Tá vendo como é super fácil? Aqui, gente, nós vamos trabalhar no total. Deixa eu só terminar esse leque aqui, pra mim mostrar pra vocês. Como ele é bem fácil, e é uma sequência repetitiva. Então, fica bem fácil de vocês fazerem aí. Tá vendo? A diferença é que cada carreirinha que nós for trabalhar, o intervalo aqui, ó, das laterais, ele aumenta. Primeira carreira, a gente fez um bloquinho, ó. Na segunda, que é, no caso, a terceira, a gente vai fazendo dois, vai ter dois intervalos pra ser trabalhado. Tá? Ficando dessa forma aqui, ó. Na cor cru, eu vou trabalhar o total de uma, duas, três, quatro carreirinhas. Vamos fazer, então, essas quatro carreiras, e eu já retorno com vocês. Finalizamos, então, as nossas quatro carreiras na cor cru. Agora, a gente vai entrar com o marrom, tá? Vamos lá. Fazemos o nozinho. Entramos aqui no leque. Vamos subir as três correntinhas. Uma, duas e três. E vamos iniciar aqui, novamente, fazendo um leque. Duas correntes. Mais três pontos. Aqui, a gente vai repetir a mesma sequência que trabalhamos na cor cru. Fazemos uma correntinha de separação. E pra cada intervalinho desse, a gente vem fazendo três pontos altos, tá? Nós vamos fazer toda a volta. Aí, prende com um ponto baixíssimo. Caminha sobre o leque. E faz, novamente, a segunda carreira nessa mesma cor. Tá vendo? Vamos repetir essa sequência aqui, ó. Uma e duas carreirinhas, tá? Se você quiser um square maior, e quiser fazer mais carreiras, também pode fazer. Então, vamos lá concluir essas duas carreiras na cor marrom. Trabalhado, então, as duas carreirinhas no marrom, nosso square fica dessa forma. E como aqui no outro, a última carreira, a gente trabalha na cor cru. Então, vamos lá, dar início à nossa próxima carreira. Fazemos o nozinho normal. Entramos aqui no leque. E subimos as três correntinhas. É a mesma repetição das demais carreiras. Porém, agora, a gente só trocou a cor. Esse... Essa modificação de cor, ela dá um efeito muito legal quando a gente coloca lá no bandou, né? Então, se você for fazer uma cor só, não que não possa fazer. Pode fazer sim. Só que aí muda, né? Muda o efeito. Você também pode usar colorido. Colocar, além de ser só duas cores, você pode colocar três. Dá um charme aí. E vai ficar muito bonito. Então, pessoal, é isso. A gente vai concluir mais essa volta. E vai arrematar o fio, tá? O primeiro square, a gente vai fazer inteiro, completo. E vai finalizar. Quando a gente vir com o segundo, a gente vai trabalhar normalmente, mas não vai finalizar a última carreira. Por que não? Porque na última carreira, a gente vai fazer a união de um square no outro. Ok? Então, vamos lá finalizar essa parte. E eu já volto com vocês, pra gente dar sequência na parte da união, tá? Pronto. Trabalhou a sua volta. Aqui eu deixei o meu fio, tá? Você vai arrematar e cortar o fio. Então, ó. Aqui, esse motivo, ele ficou no tamanho, ó. De 20 centímetros. E se for de assim, ele ficou 27 centímetros. Ele vai ser medido assim, porque nós vamos usar ele dessa forma aqui, ó. Nós não vamos usar ele assim, quadrado, tá? Então, quando você for medir, você vai sempre medir passando pelo meio. Agora, a gente vai pra união. Então, pra gente fazer as demais peças, você vai trabalhar toda essa sequência. Vai trabalhar a primeira, as quatro carreiras na cor cru, as duas em marrom. Quando chegar na última, que é essa cor aqui, nós vamos vir unindo na primeira escra que a gente terminou. Então, esse que a gente terminou, a gente reserva e vai fazer o outro. O outro, já deu uma adiantada aqui. Como a gente inicia com o leque, você não pode deixar essa parte pra fazer a emenda. Porque aqui, o seu leque já tá inteiro. A não ser que você inicie pelo bloquinho aqui. Aí, você consegue deixar essa última parte pra fazer a união. Então, como eu sempre inicio com o leque, eu trabalhei uma lateral, a segunda lateral, essa terceira, eu vou fazer a união aqui. Lembrando, ó, que os meus square, eles vão ficar sempre nessa posição. E não assim. Mas, pra unir, é um lado ali, tá? É bem fácil. Então, ó, cheguei aqui na minha terceira carreira. Eu trabalhei três pontos altos do meu leque. Fiz uma correntinha. E vou vir aqui, ó. Vou vir aqui nessa parte, pra mim poder fazer a união. Vou pegar aqui. Eu vou entrar dentro do leque da outra peça que tá pronta. Faço um baixo, uma correntinha. E volto pro meu leque, trabalhando aqui os três pontos pra concluir esse leque aqui desse square. Eu estou fazendo correntinha pra unir, porque eu não quero que fique repuxado, tá? Aqui, nessas laterais, não tem corrente. Fiz o leque, venho aqui, ó, no próximo intervalo, um baixo. Volto pra minha peça e trabalho três pontos altos. Dois. O terceiro. Volto aqui, próximo intervalo, eu faço um ponto baixo. Então, aqui nessas uniões, não tem correntinha. Apenas no leque, pra ficar bem certinho, não ficar muito repuxado. Normalmente, os meus repuxam, né? Aí, eu acabo fazendo essas adaptações. Mas, se você achar que no seu não repuxa, não precisa colocar a correntinha no leque, certo? Então, eu vou fazer essa união até eu chegar no lequinho, lá na ponta. E aí, eu retorno com vocês, pra mim dar as demais informações pra seguir adiante. Então, eu cheguei aqui no meu leque, eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no leque da peça que tá pronta, faço um baixo, uma correntinha, eu aperto bem. E agora, tá vendo como que fica? Agora, eu vou vir trabalhar essa lateral, e aí sim, ó, eu venho, faço aqui o meu leque, completo ele. E aí sim, quando eu chegar ali no final, eu posso estar arrematando o meu fio. Então, é bem simples, quando você for fazer seus próximos square, você nunca finaliza sem fazer a emenda. Primeiro, você, a primeira peça, sim, vai ser finalizada. As restantes, você vai precisar ir emendando. Ah, Vanessa, eu gostaria de fazer todos os square, e vim fazendo a união depois. Eu posso? Pode. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar uma agulha de tapeceiro, você vai posicionar a sua peça lado a lado, e aí você vem alinhavando, tá? Você vem alinhavando bem certinho, pra não ficar feio. Fica um acabamento muito legal, só que dá um pouco mais de trabalho. Essa forma que eu tô falando pra vocês é a mais prática, tradicional, que a gente usa, mas também pode ser feito ali com a agulha de tapeceiro. Vou finalizar esse daqui. Prendo com um ponto baixíssimo, travo o fio, e eu já posso cortar. Então, essa união é bem simples, tradicional aí, que a gente costuma fazer. Como eu falei pra vocês, ó, o nosso square vai ficar dessa forma, tanto de cima, quanto de baixo. Agora, a gente vai vir com mais um, que vai vir desse lado aqui, tá? Eu vou confeccionar ele, e vou voltar já com a emenda, mostrando pra vocês. Voltamos. Aqui eu trabalhei meu terceiro motivo, e antes, né, de eu arrematar, eu tenho que fazer a união, tá? E tá vendo como ele fica? Como eu disse que não fica assim, vai ficar assim, ó. E esse motivo vai vir aqui em cima. A gente vai fazer a união aqui, e finalizar, tá? Então, eu trabalhei aqui meus dois lados. Vou virar a peça aqui pra mim. Fiz uma correntinha, entro, faço um baixo. Uma correntinha, e volto a trabalhar. Eu vou fazer essa união toda, até eu chegar lá no leque da pontinha, tá? Ó, chegou aqui na parte do leque, eu sempre vou unir nesse leque, que tá aqui no meio, tá? E não vou unir nesse, ó. Eu venho aqui, fiz uma corrente, entro aqui nesse leque do meio, que é o que tá lado a lado com o square. E volto aqui pra trabalhar o restante da minha peça. Então, olha, terminou, arremata o fio. Então, ó, vai ficando assim, ó. A gente vai colocar dois square, vem pro terceiro, o próximo ele vem aqui embaixo. Porque aqui vai ficar vago, tá? Vai vir embaixo. Eu vou dar uma adiantadinha aqui, e vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal, ó, a gente fez os três, eu vim pro próximo, ó, fui fazendo a união, vocês estão vendo? E da mesma forma que começou com dois, ó, você vem com mais dois, e depois mais dois, e vai mandando bala. Depois, quer continuar, ó, põe um aqui, e assim por diante, ó. Sempre vamos ter, começar com um V, e assim por diante, a gente vai fazendo a emenda, tá? Inicia o square, quando chegar na última carreira, você vem fazendo a emenda. Sempre vai ser uma emenda, porque, ó, primeiro, segundo, emenda aqui. O terceiro vem aqui, ó. O quarto vem aqui, o quinto vem aqui. Então, a emenda sempre vai ser uma vez. Então, trabalha as duas laterais, e na terceira lateral, você vem emendando, pra poder finalizar na quarta, tá? Então, é isso. Vocês vão fazer a união, até que alcance a metragem desejada. Manê, essa, por onde que eu vou tirar essa medida? Ó, um exemplo. Deixa eu dobrar aqui, senão cai tudo pro chão. Essa parte aqui, vai no varão, tá? Então, você tem que começar assim, e terminar também, dessa forma, lá na ponta, ó. Com dois, assim. Porque o último tem que ir pro varão, senão, sua cortina vai ficar toda desengonçada. Porque esses vão no varão. Então, quando você for tirar a medida, você vai tirar dos motivos que estão aqui em cima, que vai no varão. Então, ó, você vai medir pelo meio, e vai fazer o tamanho que você quiser. Eu quero um metro e cinquenta, pode até passar um pouquinho, um metro e cinquenta. Então, você vai fazer na união, vai embora, até ele der um metro e cinquenta. Mas, sempre tire a medida pelos square daqui de cima, e não nesses de baixo, tá? Aqui de cima neles. Então, eu vou terminar o meu, fazer as minhas emendas, até eu atingir aproximadamente um metro e meio aí. Ok? E já volto com vocês, pra gente dar continuidade. Bom, pessoal, aqui, ó, eu já fiz toda a minha parte, né? Continuei trabalhando aqui os square, pra chegar na medida que eu quero. Aqui eu tenho, mais ou menos, um metro e sessenta. Eu estiquei lá na minha cama, e medindo por esses square aqui da parte de cima, deu um metro e sessenta, passou um pouquinho. Mas, isso é porque tá esticado na cama. Quando eu for colocar no varão, ele vai chegar ali em um metro e meio, tá? Então, vocês fazem, né? Na quantidade que vocês querem, pra vocês poderem colocar. Sempre passa um pouquinho, tá? Pra caso o trabalho não enrugar ali na hora de colocar no bandô. No varão, perdão. E o acabamento é esse. A ponta tem que terminar assim, em V. E aqui no final, também vai terminar em V, tá? Porque esse último tem que ir no varão. Não pode terminar apenas assim, e esse no varão, e ficar esse aqui. Não, porque ele vai ficar assim, ó. Não vai dar certo, ok? Então, agora, eu vou ensinar vocês a fazer o acabamento. E nesse acabamento, eu também vou ensinar como que vai trabalhar aqui na parte de cima, pra poder passar no varão, tá? Eu vou iniciar com vocês aqui pela parte de baixo. A parte do varão é aqui em cima. E vou iniciar aqui pelo meio. Porque eu já quero ensinar vocês como que passa o acabamento aqui todo, e aqui na lateral, e aqui na parte de cima. Porque eu explicando essas duas partes, o resto vocês vão conseguir fazer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar meu trabalho ao contrário. A parte de baixo, eu vou posicionar aqui, ó, pra cima, pra eu poder mostrar pra vocês. Eu vou começar aqui... Vou pegar aqui do ladinho, ó. Aqui mesmo. Vou entrar aqui... Com o fio marrom escuro. O bico é opcional. Você pode usar esse, ou você pode usar um outro também, que você acha que fique mais delicado. Eu faço três correntes, faço três pontos altos, no mesmo lugar. Três pontinhos assim, ó. Sem correntinha nenhuma. Eu venho no próximo intervalo, faço um ponto baixo. Então, ele ficou tombadinho. Uma, duas, três correntes. Novamente, dois pontos altos no mesmo lugar. Venho pro próximo espaço, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Dois pontinhos altos. Próximo intervalo, um ponto baixo. E assim por diante. Vou trabalhar dessa forma. Olha como que fica. Até eu chegar aqui, nessa parte aqui, pra me mostrar pra vocês. Ó, cheguei aqui na parte que tem a união. Eu vou entrar aqui nesse intervalo. Vou fazer um ponto baixo nesse leque. E aqui, eu tenho esse leque aqui, ó. Da outra ponta. E vou fazer outro baixo. Isso quis dizer que, esse leque aqui, eu não trabalhei. Tá? E a partir daqui, eu faço três correntes. E nesse mesmo lugar, eu faço dois pontos altos. Venho aqui, ó, no próximo intervalo. Coloco um baixo. E começo tudo de novo, trabalhando essa lateral do square. Tá vendo? Pronto, ó. Trabalhei, cheguei aqui no leque. Lembrando que eu estou trabalhando a parte de baixo, tá? A parte de baixo do bandou. Eu fiz um baixo, subi as três correntinhas. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, vou fazer aqui dois pontos. E vou vir aqui, ó, pro meu próximo intervalo. Certo? Fiz isso, eu vou continuar. Então, aqui nesse biquinho, não tem modificação. Você vai seguir normalmente. Ó, vem pro próximo. Três correntes e os dois pontos, tá? Nós vamos trabalhar dessa forma, ó. Seguimos essa volta. Agora, vamos fazer essa toda. Quando chegarmos aqui, eu também volto com vocês pra poder mostrar. Pronto. Chegamos aqui, ó, nessa emenda. Fazemos um ponto baixo dentro desse leque, que é o primeiro. Três correntes. Faça os dois pontos. Agora, nós temos aqui, ó, o próximo leque da outra base. Faça um baixo. Suba as três correntes e trabalha normalmente os dois pontinhos. E siga adiante. Olha como que fica. Ficou retinho, tá vendo, ó? Fica retinho assim. Então, ó, nós vamos seguir dessa forma. Toda essa parte, toda essa parte, seguindo o mesmo esquema da viradinha que eu ensinei vocês, tá? Quando chegar aqui nessa parte, que vai ser aonde vai passar o varão, eu retorno com vocês pra me ensinar a modificação, tá? Trabalhada aqui toda a lateral e essa parte, ó, aqui eu já cheguei bem na parte aonde vai ser a passagem do varão. E agora, eu vou virar a minha peça no sentido certo, pra eu poder ensinar vocês. Ó, no caso, era assim, tá? Tava virado ao contrário, só pra mim poder, uma forma melhor de eu poder, né, segurar a peça pra poder mostrar. Então, ó, aqui no último intervalo, antes do leque, eu fiz aqui três correntinhas e os dois pontos altos, certo? Agora, eu tenho esse leque. Esse leque, ele será trabalhado a alcinha pra passar o varão. Então, eu não vou fazer igual eu fiz aqui. Eu tenho um, dois, aqui nesse terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui dentro desse intervalo de duas correntinhas, eu vou fazer três baixos, ó. Dois e três. Então, eu fiquei com quatro, contando com esse daqui. Esses pontos baixos vai servir de base pra mim trabalhar a minha alça. Entro aqui, ó, no primeiro ponto alto e faço um baixo, certo? Vou subir apenas duas correntinhas pra trabalhar aqui o bico que vai descer. Dois pontos, vem aqui no próximo intervalo e volta a trabalhar três correntinhas normalmente, tá? Então, essa modificação foi feita apenas pra poder fazer a alça do varão. Senão, não tem como a gente pendurar o bandou, né? Então, olha, deixa eu mostrar aqui mais certinho pra vocês, ó. Esses pontos, ficou um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos pra gente trabalhar aqui uma alcinha pra passar o varão. Depois que a gente trabalhar todo esse acabamento. Então, agora, você vai seguir trabalhando esse bico normalmente. Quando chegar aqui nessa divisão, você vai fazer exatamente como fizemos aqui, ó. Faz um baixo, vai pro outro leque e inicia esse bico, tá bom? Você vai trabalhar normalmente. Chegou aqui nessa ponta, você vai fazer esse acabamento que a gente fez nesse. E assim por diante. Todos, nas pontinhas de todos esses que ficaram aqui virado pro lado de cima, tá? Aí, depois que você der a sua volta... Nossa, tem tanto arremate aqui. Depois que você der a sua volta, aí você vai vir trabalhar a parte de baixo. E aí, de baixo, você vai passar direto. Não tem modificação, porque aqui não passa varão. Tá? Então, por isso que eu iniciei com vocês. Bem aqui, pela parte de baixo. Pra mim, poder ensinar como trabalhar na emenda. Como trabalhar o bico. Essa outra emenda. E agora, por último, eu ensinei vocês a fazer a parte do varão. Que fica só nessa parte de cima. Belezinha? Então, vamos lá concluir. Finalizar a nossa peça, pra gente vir pra próxima etapa. Bom, pessoal. Aqui, eu já dei toda a volta na minha peça. Fiz todo o bico e também trabalhei aqui as argolinhas pra passar o varão. Que eu vou estar ensinando vocês agora, tá? Pra finalizar aqui, ó. Eu fiz apenas um ponto baixíssimo e cortei o fio pra fazer o arremate depois no final. Então, ok. Vamos lá pra parte da argolinha. Aqui, na parte de cima, aonde a gente trabalhou aqueles pontos baixos. A gente vai trabalhar aqui em cima, cada argola. Ainda com o fio marrom. Nós vamos entrar aqui, ó. No primeiro ponto baixo de base que fizemos. Vamos subir três correntes. Nós trabalhamos aqui cinco pontos baixos. Então, nós vamos completar ponto em cada cinco pontos. Iniciamos com três correntinhas. Então, a gente vai fazer aqui mais quatro pontos altos. Já aproveita pra esconder o fio aqui do começo. Fez aqui os pontos, ficamos com cinco com as correntes. Vamos subir três correntes. Vira a peça. E agora, você vai voltar trabalhando em cima desse ponto. E aqui, ó, nessas três correntes, entra na terceira correntinha e finaliza aqui com um ponto alto. Suba três correntes e vira a peça e vai trabalhando carreirinha por carreirinha. A largura depende aí do varão. Então, você pode tá ajustando aí. Se for um varão fino, você pode fazer até seis carreiras. Se for um varão muito grosso, você pode fazer mais, tá? Então, aí vai a critério de cada uma. Eu tô fazendo aqui seis, que eu acho que é o suficiente. Trabalhado aqui, ó, as seis carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou puxar o fio, ó, porque eu vou utilizar pra fazer a costura. Então, esse fio, a gente vai passar na agulha de tapeceiro. Que a gente vai tá fazendo a união aqui da argola, ó. Vamos dobrar ela pro lado avesso. Então, aqui, ó, onde a gente tá, eu entro aqui no primeiro ponto, saindo aqui na frente. Entro pro próximo, saio no segundo ponto, ó. E assim por diante. Terceiro ponto com terceiro ponto. Quarto ponto. Aqui com o quarto. E vou apertando bem. Chega aqui no último, ó. E agora, eu vou voltar aqui pra trás, fazendo essa mesma repetição novamente. Pra que fique bem firminho. Tá bom? Ó, entra aqui. Sai lá. Olha aqui no próximo. E vem aqui, ó. No penúltimo. E agora, aqui, no último. Volta aqui pra trás. E você vai fazer aquele arremate. O nozinho. Por isso, tem que cortar um fio bem, né? Porque senão, depois, falta fio pra você fazer essa costura. E depois, você vai passar entre os pontos aqui, ó. E sai aqui do outro lado. Corta o excesso. E depois, eu posso tá colando. E assim que fica a parte que vai passar o varão. Que vai segurar aqui em cima. Então, o tamanho é você que regula. A largura também. Se quiser fazer com menos, pode. Aqueles pontos baixos foi só pra sustentação aqui, tá? Ó, e do lado avesso, fica assim, ó. Esses arremates, a gente vai fazer. E vai sumir tudo daqui. Tá? Então, pessoal. A gente vai cuidar agora da parte de arremate. Antes da gente vir com aqueles outros detalhes. Que tem no nosso bandô, tá? Esses fiozinhos, vocês vão esconder. Entre os pontos. Corta o excesso. E aí, a gente vai utilizar a cola pano da Círculo. Pra fazer a colagem desses pontinhos, tá? Essa é uma parte chatinha. Mas, tem que fazer. Porque senão, fica muita coisa depois pro final. Tá? Eu vou fazer isso em todos. O anel mágico, eu já ensinei vocês. Vocês têm que esconder o fio no sentido horário. Pra não desmanchar. Se você voltar pra cá, você vai desfazer o seu trabalho. Então, se você... Se ele veio daqui, continue assim, ó. Tendo a volta com ele. Tá? E os demais fios também. Eu vou fazer o acabamento da minha peça. E depois, eu volto com vocês. Pra gente dar sequência ao restante que falta. Tá? Espero que vocês estejam gostando. Então, até logo. Eu vou fazer o acabamento da minha peça. Obrigado.